E um fã acabou recriando os mascotes dos principais times do Brasil por inteligência artificial. Vamos dar uma olhada como esses aqui ficaram. Primeiro do América, o Coelhão, ficou legal. Nossa, do Atlético Goiânia, esse ficou top, hein? Esse ficou massa. Furacão, né? Não deu pra entender. Galão, ficou legal, do Atlético Mineiro. O Super-Homem do Bahia também, ficou legal. O Biriba, ficou melhor do que o atual. Cara, esse não deu pra entender, hein? Do Red Bull Bragantino. Corinthians, Gavião também ficou da hora. O Vovô do Ceará, ficou legal também, o Vosão. O Vovô do Coxa agora, né? Também legal. Raposa, olha, estilosa, raposona. O Urubuzão também ficou legal, do Flamengo. Time de Guerreiro, do Flusão, bem da hora. Esse ficou foda, hein? Do Fortaleza. Periquito do Goiás, da hora também. Legal também, do Grêmio. O Saci do Inter, um estilo diferente, né? Timbu, do Náutico, legal. Do Palmeiras, um porquinho simpático, né? Papão, né? Do Paysandu. Cobra Coral, do Santinha. Do Peixe, a Baleia. Fora d'água, né? Estranho. Do São Paulo, não achei legal, hein? Achei meio pra baixo, meio triste. Esse, esse do Sport parece o Leão da L'Oreal, da L'Oreal Paris. O Vasco, show de bola. Nossa, esse ficou monstro, hein? Ficou bastante imponente. E aí, qual desses vocês acharam o melhor? Se inscreve aí no canal pra não perder mais vídeos como esse. E aí, qual desses vocês acharam o Leão da L'Oreal Paris?